Adobe InDesign CC, trabalhando com efeitos. O que são os efeitos? São os efeitinhos básicos, como aqui eu coloquei agora uma sombra projetada. Você pode colocar então um efeito, tanto na sua fotografia, na sua imagem, que está aqui em frame, como em um texto. Vou pôr um texto aqui, vou colocar aqui em InDesign. Seleciono. Opa! Abre uma caixa de texto, e eu vou digitar então, InDesign. Design. Aí está, seleciono esse InDesign, vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Digamos, desta até aqui. Beleza! E aí então tem, ó, sombra projetada, Drop Shadow, que foi a mesma coisa que eu coloquei aqui. E se eu quiser, por exemplo, alterar as propriedades dos efeitos? Nós temos aqui ao ladinho esse FX, que é um padrãozinho dos programas Adobe. Tem esse FX, tá? Que é para você adicionar e tirar efeitos daqui. Então você clica aqui. Então ele está dizendo que nesse momento nós temos o Drop Shadow. Aqui nós temos a transparência, só que a transparência aqui é de todo o objeto, tá? Então eu vou clicar aqui no FX. Então eu posso entrar diretamente no efeito que eu desejo aqui, Drop Shadow. Pronto! Ele abre uma caixa aqui, né? Uma aba onde eu tenho todos os efeitos. Aqui eu tenho as propriedades diretamente do efeito selecionado. Então no caso do modo Drop Shadow, eu tenho um modo aqui de mesclagem. Isso está normal. Está multiplicação. Eu posso colocar ele no formato de tela. Isso aqui é mais legal quando você tem um texto, uma fotografia atrás, por exemplo. Que a gente consegue até ver melhor. Agora eu vou colocar então esse InDesign aqui. Vamos trocar a cor. A cor aqui. Não, aqui é a cor do box. Não é isso que eu quero. A cor da letra. A cor da letra. Está, dois cliques. Deixa eu selecionar aqui. Só um pouquinho. Isto. Seleciono. Aí. Se eu não selecionar, ele não sabe o que eu quero pegar, tá? Eu estava com a imagem box selecionada. Então aí está. Agora sim. Ficou. Ok. Então digamos aqui. Então digamos que vai ficasse assim, né? Agora sim. Entro aqui. Drop Shadow. Ó. Normal. Consegue ver um leve diferente. Uma leve diferença aqui atrás. Vou aproximar aqui, ó. Vou dar um OK. Control mais. Control mais. Aí. De novo. Drop Shadow. Ó. Normal. Vou pegar agora a multiplicação. Consegue ver aqui atrás a diferença? Fica um pouco mais nítido, né? Ó. Aí eu tenho o Screen. Ele faz uma difusão. Ficou branquinha. Tem o Overlay. Que ele se funde com a imagem atrás. Tem o Soft Light. Hard Light. Color Dodge. Color Dodge. Darken. Lighten. Diferença. Exclusão. Não teve diferença. E aqui de saturação, né? Rude Saturation. Color. Color luminosidade. Isso aqui depende muito da cor da própria cor da fonte que você está, a cor da imagem que você está atrás. Geralmente aqui fica normalzinho, tá? Que é o modo de difusão, o modo de mesclagem. Opacidade. Posso tirar 100%. Mais forte essa sombra ou mais claro. Olha só. Tá? Aí nós temos aqui, ó, a distância da sombra. Do que ela é mais distante ou não. E aqui o ângulo, né? Basta que eu vire aqui, ó. Consegue ver a diferença, ó. Só que veja que ele veio também com a borda, né? A borda da caixa. Que eu coloquei antes aqui em cima a borda da caixa de 1. Então eu teria que tirar essa borda pra não ficar a bordinha da caixa junto. Tá? Então esse é o Drop Shadow. O famoso Drop Shadow que é o sombra projetada. Então eu posso diminuir a distância aqui. E deixar ainda em um outro ângulo que eu deseje. Aqui. Aí está. Aí nós temos aqui, além do Drop Shadow, que eu posso colocar então tanto em um texto como em uma imagem, como está aqui. Tá? Aqui eu tenho o Drop Shadow também. Vou tirar daqui, ó. Vou entrar direto aqui. Agora vamos colocar o... Agora vamos colocar o sombra interna. Tá? O sombra interna, ele deve ser feito de bottom. Consegue ver aqui, ó. Eu vou desabilitar pra você ver lá. Ó. Consegue ver que legalzinho que fica? Olha que bacana. Isso faz o sombra interna. E num texto, também fica bem interessante você colocar o sombra interna. Ó. Aqui como o texto é muito fininho, né? A fonte aqui é muito fina, a letra. Não ficou muito interessante não. Então eu teria que reduzir aqui. E reduzir ainda a opacidade. Ó. Mas ainda assim tá muito, porque a letra é muito fininha. Tinha que pegar uma letra mais grossa. Tá? Então vamos trabalhar aqui com a imagem pra você entender melhor. Volto pra cá. Tá? Então consegue ver aqui, ó. Tá a mesma coisa. Eu posso deixar ele mais nítido, menos nítido. Posso trocar a cor, logicamente, aqui, tá? São as cores. Paleta CMYK. Porque eu tô num modo de impressão, mas se eu posso... Ah, não. Eu quero fazer pra web, pra... Né? Pra outros fins. Eu pego RGB. E aqui, então, eu posso mudar o tom. Escolho aqui. E aqui vai ficando a cor desejada. Tá vendo, ó. Então tu pode fazer uma mistura louca aqui e achar a cor que você deseja. Ó. E já vai... Veja que ele já vai aplicando, né? Consegue ver a diferença ali, ó. Ele vai aplicando aqui a cor que você quer. Ó. Quero que fique aqui um roxinho, ó. De lá, sei lá o que que é isso. Ficou. Ou então, CMYK. Que são as cores... São as cores pardas pra impressão. Então, a gente tem uma opção a mais. Aqui é o Ciano, Magenta, Yellow e Black. CEMYK. Então, também, basta que você escolha aqui. Não são cores tão vivas, tão vívidas, né? Tá? Então, é isso que ele faz. Tá? E aí, a mesma coisa. Distância. Pode aumentar a distância aqui. Pode mudar na opacidade. Ok? Esse é o efeito sombra interna. Aí, nós temos aqui o Alter Glau, que é o brilho externo. Que é diferente, tá? Do sombra. Vou chegar pretinho. O brilho, o sombra projetado, você projeta a sombra em um determinado ângulo. Que nem a tua sombra. De acordo com a posição da luz, você vai ver a sombra em determinado ângulo. Aqui é a mesma coisa. Já no brilho, ele fica com brilho em toda a imagem. Tá? Em toda ela. Então, eu posso aumentar aqui o tamanho do brilho. Olha só. A intensidade ali atrás. Meu mouse tá bem aqui, 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 aqui. Tô clicando. Eu posso trocar a cor. Né? Vamos colocar aqui um azul. Opacidade também. Eu posso mudar. Deixar ele mais intenso ou mais softzinho. Tá? E aqui o modo. Mais soft ou mais preciso. Eu gosto muito do soft, que é mais leve. Mas você pode escolher. E aí, nós temos o brilho interno. Né? Deixa eu tirar o externo. Deixa eu tirar o brilho interno. Também. Ele é inteiramente aqui, ó. Vou colocar uma outra cor pra você poder ver. A diferença. Se não tiver aparecendo muito aqui, ó. Só voltar pro modo normal aqui, ele aparece mais. Tava no modo screen. Tá? Tem que cuidar isso aqui também, tá? Às vezes ele troca aqui. Ó. Vendo? Consegue ver aqui, ó. Ao invés de ficar só num lado projetado, ele coloca em todo ele. Ó. Todo. Parece um bottom mesmo, né? Fica bem legalzinho o efeito. E aqui eu tenho o software mais preciso. Soft. Centralizado. Ou nas bordas. Ou edge. Tá? E o tamanho. Também você pode modificar. E isso aqui, ó. E isso aqui, volto a repetir. Você pode aplicar pra qualquer objeto ou texto que você tem aqui dentro. Tá? Beleza? Aí nós temos aqui, ó. Bevel and emboss. Esse bevel é o famoso chanfro e entalhe. Né? Que é muito legal. Muito legal mesmo. Olha só o efeito que ele dá. Parece um 3D. Tá interno. Bevel. Então, tu pode modificar o tamanho aqui. Deixar mais soft. Modificar o ângulo aqui dentro, ó. Tá? Modifico o ângulo. Aqui tem as cores. Tu pode modificar também. Eu quero um branco com preto. Não, eu quero um branco com rosa lá. Eu quero um branco com amarelo. Eu quero um branco com azul. Né? Ó, um branco com verde, por exemplo. Ok. Aí também. Opacidade. Ó lá. Opacidade do verde. Direcional para cima ou para baixo. Aqui você pode modificar, clicar à vontade. Não vai identificar nada, tá? Você tem que clicar realmente pra você poder ver como é que ficaria. Interno, externo. Interno fica melhorzinho. Né? Aí nós temos o efeito de cetim. Tá? O efeito de cetim. Ele fica um efeito mais suavezinho também. Mas muito parecido com o brilho. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Ó. Ó. Aqui andando fora. Tem que dar ok, né, cara? Opacidade. Ó lá. É muito parecido com o brilho interno. Tamanho. Só que tu pode inverter, ó. Multiplicação. Screen. Hard soft. Alguns são parecidos, tá? Isto. Aqui nós temos o fade. O que é o fade? O fade é assim. Fica com a bordinha esmaicida. Ó. Deixa eu dar um ok. Clica fora. Tá vendo aqui, ó. Essa bordinha fica esmaicida, tá? Lembrando que essa linha aqui não vai ser impressa. Tá até dar zero, ó. Fica uma bordinha esmaicida do branco. Vai suavizando até entrar na imagem. Então é isso que faz o fader. Faderzinho. Tu pode deixar ele mais, ó. Mais duro. Como está assim. Ou tu pode estar olhando aqui agora, ó. Olhando aqui, ó. Ó o soft, ó. Se a gente vai aumentando ele. Difusão. Sharp. Houdness. Difusão. Difusão é esse efeito que realmente fica difuso. Ele fica... Ele vai mesclando o branco pra imagem. Ou com essa bordinha meio dura aqui, né. Tu pode aumentar o noise, ó. Tá vendo ali, ó. Então basta também que você clique e mexa. Eu gosto mais softzinho assim. Mas é cada um, tá? Aí tu pode direcionar também esse fader. Ó. Quero direcionar ele só em cima. Quero direcionar ele só embaixo. Então a gente escolhe onde deseja direcionar. E o gradiente. Fader. Ó. Então eu quero o faderzinho daqui pra cá. Aqui em cima ainda posso escolher, ó. Deixar ele mais difuso, menos difuso. Tá? Então se eu clicar aqui, por exemplo. Eu posso dar dois cliques. Ó. Se eu clicar aqui eu posso mudar a direção. Aqui tu não consegue mudar a cor, tá? É exatamente o que eu tô falando aqui, ó. Que é do tom original da cor pro transparente. Por isso que ele tá simbolizado assim. O que você pode fazer é deixar ele então mais opaco. Como está o final, menos opaco. Ok? Ainda linear ou radial. E é isso aí. Esses são os efeitos então aqui do InDesign. Os efeitos básicos, né? Pra você poder trabalhar nas suas imagens ou no seu texto. No seu título. Então basta que você entre aqui e mexa à vontade. Beleza? É isso aí então. Aqui que eu falei essa bordinha aqui eu não quero. Ok? Então é isso aí. Pratique e vejo você no nosso próximo tutorial.